O que é isso? 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 É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu vou fazer se ela rouba a cena Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, a meu corpo que é perto Do teu beijo, do teu corpo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 olha quando eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, a meu corpo que aperto Do teu beijo, do teu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tens? É que eu tô senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Sabe por que que tu me tens? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta É porque tu senta com carinha de neném Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o meu pó é passar Quando a ressaca de saudade E implorar por mim Só não esqueça que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar 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 E implorar por mim Só não esqueça que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Pegada 6 Chamando o briseiro Que que é isso mãe? Cê tá achando que eu sou chiquete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Mas que mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando a preparar seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro roberto voltar pra gerar Cê vai beber pra chorar, vai ligar Cê vai beber pra chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro roberto voltar pra gerar Cê vai beber pra chorar, vai ligar Cê vai beber pra chorar, vai ligar Chama a ligada ao briseiro, hein? Se tá achando que eu sou chiquete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o teu virou Tô revertendo essa situação Mas quem mandou escolher a farra e o palidão Eu tô chegando a preparar seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou Por roberto, botar pra gerar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou Por roberto, botar pra gerar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou Por roberto, botar pra gerar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Se vai beber, mas chorar, vai ligar Ao vivo é você Passa, partir Chama a louciceiro Chama a louciceiro Mas chorar, vai ligar Chama a louciceiro Chama a louciceiro Errado, mas é gostoso E só me deixando louco Sei que ela tem namorado E está sempre do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu quem tá tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote É errado, mas é gostoso Está me deixando louco Sei que ela tem namorado E está sempre do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tá tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei O nome dela é Tayane Chama no piseiro A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei Só de visitar E o açaí era sem passagem E o açaí era sem passagem E o açaí era sem passagem Do coração esquece O outro supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpar a sujeira Não limpa a boca Lá vem a roupa Para de cama Mas o incrível não deixei Tá entreiado em mim De geral na casa toda Do coração esquece O outro supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpar a sujeira Não limpa a boca Não limpa a boca É cada seis meu irmão Ao vivo pra você Diretamente pra tu Açaí era sem passagem Avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visitar E o açaí era sem passagem E o aves navio É bem feito o caribe pra mim Lá vem a roupa De cama Mas o incrível não deixei Tá entreiado em mim De geral na casa toda Do coração esquece O outro supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpar a sujeira Não limpa a boca Lá vem a roupa De cama Mas o incrível não deixei Tá entreiado em mim De geral na casa toda Do coração esquece O outro supermercado Comprar o beijante O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a boca Não limpa a boca E não limpa a boca Bora, meu irmão Salão bonita Pegada a seis, meu irmão Diretamente pra tu tá passando Pra tomar que a cervejinha Menzelada, tá bom? A volta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado O som arregaçado no sessento E eu beijando o múlido de pinga E ela vem aí pra mim Eu aqui pra ela Essa chama que eu vou E ela vem aí Tão pouco se lixando Se morrer de amor Coração encharcado Depende chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima Autoestima e macho Pensa no sujeito Que está judiado Coração encharcado Depende chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima Autoestima e macho Pensa no sujeito Que está judiado Ao vivo pra você Arrocha e mexe Até cada seis, irmão A volta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessento E eu beijando o múlido de pinga E ela vem aí E ela vem aí pra mim Eu aqui pra ela Essa chama que eu vou Ela vem aí Tão pouco se lixando Se morrer de amor Coração encharcado Depende chorando Lágrimas de alto Chifre lá em cima Autoestima e macho Pensa no sujeito Que está judiado Coração encharcado Coração encharcado Ao vivo pra você Bora me bolsar da bolina Vem Bora chamega mesmo E mexe aí Ao vivo pra você Eu sou o seu pão Cheguei pra dançar Sou o seu pão Cheguei pra dançar Vem dançar Vem dançar Comigo que eu vou te ensinar Vem dançar Comigo que eu vou te ensinar Eu vim aqui Cheguei pra bailar Eu vim aqui Cheguei pra bailar Vem dançar Rebola que eu vou te ensinar 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 Furufa, 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 fá Arriba, mochacho Um para chamar cá, um para chamar cá E mexe aí, meu irmão Eu sou seu fã, chequei pra dançar Sou seu fã, chequei pra dançar Vem dançar, retorna que eu vou te ensinar Vou dançar, retorna que eu vou te ensinar Eu vim aqui, chequei pra bailar Vou dançar, retorna que eu vou te ensinar Vou dançar, retorna que eu vou te ensinar É bom, 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 Fá, fá, furufa Ao fim pra você Ao fim pra você Ei, ei, ei Banda pega na cê Ei, ei, ei Mande a moçada, vem Ei, ei, ei Banda pega na cê Ei, ei, ei Bocha pega, bocha pega E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vai mexendo pra lá Mexendo pra cá Eu vou fazer a swingueira Vou fazer swinga E vai mexendo pra lá Mexendo pra cá Eu vou fazer a swingueira Vou fazer swinga Adora treme Adora treme Suica Ei, 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 banda pega na seis Ei, 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 banda pega na seis E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vem comigo, vem dançar Deixa o seu corpo rebolar E vai mexendo pra lá Mexendo pra cá Eu vou fazer a suingueira Vou fazer suingar E vai mexendo pra lá Mexendo pra cá Eu vou fazer a suingueira Vou fazer suingar Agora treme Agora treme Agora treme Que treme Opa! Ei, 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 banca pega na seis Ei, 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 sei Ei, 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 banca pega na seis Ei, 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 banca Pegar Banca mencá E vamos mexer o inquiletor Mexendo daqui pra lá Se mexendo o inquiletor Bisteza, não sentirás Vamos mexer o inquiletor Mexendo daqui pra lá Se mexendo o inquiletor Bisteza, não sentirás E vamos mexer o inquiletor Balançando o inquiletor E vamos mexer o inquiletor Balançando o inquiletor E vamos mexer o inquiletor Balançando o inquiletor E vamos mexer o inquiletor E a música tá tocando, não quero ver ninguém quieto Quero ver tudo bailando, bailando errado ou certo E a música tá tocando, não quero ver ninguém quieto Quero ver tudo bailando, bailando pera no setor E vamos mexer esqueleto, balançando esqueleto Vamos mexer esqueleto, balançando esqueleto E vamos mexer esqueleto, balançando esqueleto E vamos mexer esqueleto, balançando Ao fim é você E mexe aí meu irmão Bocha me engaço, bocha me engaço Vamos pela roda do CD E vamos mexer esqueleto, mexendo daqui pra lá Se mexer no esqueleto, tristeza não se dirá Vamos mexer esqueleto, mexendo daqui pra lá Se mexer no esqueleto, tristeza não se dirá E vamos mexer esqueleto, balançando esqueleto E a música tá tocando, não quero ver ninguém quieto Quero ver tudo bailando, bailando pera no setor E a música tá tocando, não quero ver ninguém quieto Quero ver tudo bailando, bailando pera no setor E vamos mexer esqueleto, balançando esqueleto E vou mexer esqueleto, balançando esqueleto E vou mexer esqueleto, balançando esqueleto E tô do que tô, tô do que tá Me senti abandonado, por que não me querem Pense toda hora, de no dia e de dia Só quero seu amor e vou ver de alegria Chora, diz, tô chorando, lágrima de condotilho O nome dele é Lula, sombra de lação, meu irmão Encaixa aí, meu irmão, ao fim de você